Agora a questão número 3. Determine as coordenadas do centro de massa do sistema de partículas indicado abaixo. Vamos à solução da questão número 3, onde nós queremos o centro de massa do sistema. Reparem que eu coloquei aqui as posições das partículas, na verdade as coordenadas das posições das partículas. Eu coloquei aqui as massas e ele pede na questão, senhores, a coordenada do centro de massa, ou seja, o x e o y do meu centro de massa. Como é que eu vou descobrir isso, Douglas? Simples. x do centro de massa é só pegar a coordenada, multiplicar pela massa e dividir pela soma das massas. Então a gente começa primeiro com o x do P1. Vai ficar 0 vezes 2, que é a massa, mais 1 vezes 3, que é a massa do 2, mais 4,5 vezes 5. Tudo isso, senhores, dividido pela soma das massas, que é 2 mais 3 mais 5. Fazendo então esse cálculo, 0 vezes 2 é 0, 1 vezes 3, 3, 5 vezes 4,5, senhores, dá 13,5. 13,5 vezes 3 dá 16,5. Dividido 16,5 dividido por 10, então a posição do centro de massa é 1,65. Isso no eixo coordenado que ele deu na questão. Já o y do centro de massa, nós vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos pegar aqui o primeiro, 0 vezes 2, mais, vamos lá, pessoal, 2 vezes 3, mais 1 vezes 5. Dividido, senhores, pela soma das massas, 2 mais 3, mais 5, né? Nós podemos aqui cortar, né? 0 vezes 2 é 0, 2 vezes 3 é 6, não é isso? 1 vezes 5 é 5, isso dá 11 sobre 10. Logo, a minha coordenada y é 1,1, né? Então, o ponto que representa o centro de massa tem que coordenadas? 1,65 ponto e vírgula 1,1, certo? Essas são as coordenadas do meu centro de massa. Ok, amigos? Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí